Desculpa. Fátima. O que é Fátima? Quer dizer alguma coisa? Por acaso até quero. Então diz. Mas tem que ser em particulares. Se não se importar, claro. Desculpa, Maria. Eu não lhe roubo muito tempo. Fátima, o que é que foi agora? Fica aqui um bocadinho à minha beira, dona Lé. Agora anda sempre com o Mário, sempre com o Mário. Pois até me comece a ficar assim, a sentir-me sozinha aqui no meio dos tachos todos. Fátima, mas eu quero estar com o Mário. Então vamos fazer uma coisa mais rápida. Tipo assim, uma marmolada. Uma marmolada. O que é que se passa? Tens alguma coisa para me dizer e não queres dizer? Não gostas do Mário, é isso? Não é não gostar do Mário, dona Lé. A situação aqui é outra. É que ele tem duas caras. E homens que têm duas caras não são de confiança. E como é que tu sabes que ele tem duas caras se não o conheces? E como é que a dona Lé diz que o conhece? Conheço há mais de 30 anos. E isso é alguma coisa há 30 anos? Uma pessoa por se conviver não quer dizer que se conheça no seu mais íntimo, no seu profundo? Oxe. Ora diga-me lá qual é o prato dele preferido. Quais são as sorolas que ele mais usa? Ele por acaso é de andar aí a pôr bombas a torter direito nas coisas a mandar as coisas abaixo. Sim. Olha, dona Lé, eu não aguento mais. Eu vou-lhe contar tudo. Eu li as notícias todas sobre aquele homem. Vimos aqui em casa um terrorista. Não se ri? Fátima. Eu conheço muito bem o passado do Mário. Aliás, nós o conhecemos nessa altura. Até eu a escondi na minha cabo durante mais de um mês. Então ele não é perigoso? Nada perigoso. Não? Podes ficar descansada. Ai, que alívio, dona Lé. Ai, olha, sério. Até o meu Carlos foi à NET sacar o manual das brigadas minhas e armadilhas. Fogo. Veja lá que até andava a sonhar já. E se cortava o vermelho, o verde, o azul. Tentava ir a filmes e coisas. Não vais precisar disso, olha. Agora eu queria que tu fosse simpática com ele. Eu prometo. Mas a senhora também arranja cá cada amigo. Fogo. Sendo é que se vá lembrar.